Que bom, que bom que a decisão que ele tomou, a permanência do calendário de 2013, a gente sabe que ele só vai sair do Palmeiras se ele quiser, porque o que a gente pode fazer e dentro da parte técnica ainda poder ajudar mais com que os trabalhos de composição de jogada possa fortalecer para ele, esse ser uma equipe forte, ela passa por várias situações, futebol se faz por dois momentos, ou com muito dinheiro, ou pela observação, no momento a gente está fazendo mais observação, a gente tem uma relação de nomes, são nomes que eu vou te dizer que se também tem um outro treinador nesse momento aqui, estava indicando a mesma lista que eu indiquei, poderia mudar dois para cá ou dois para cá, mas a lista é dessa forma, o projeto tem que ser com os pés no chão, porém não pode deixar de ser ambicioso, aí serve para qualquer um, independente se vai vir nomes de referência que todos esperam ou não, a gente tem que trazer qualidade e uma equipe competitiva e comprometida, essa receita para o ano, para 2013.